E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como pegar o amuleto que reduz o dano de queda, tá? Tem vários locais aqui do Other Ring que você fica na dúvida, né? Se vai cair, vai tomar dano. Então esse amuleto já vai dar aquela amortecida e já vai ajudar bastante, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Se você puder me dar uma moral, segue lá no Instagram, procura Alexandre Leps. Eu faço lives na Twitch, é só seguir LepsTV. E lembrando que esse vídeo aqui vai estar na nossa playlist de guias de Other Ring. E a gente tem outra playlist também, que é a nossa série em gameplay. As duas playlists eu vou deixar aí na descrição. Dado esses recados, então, bora pro vídeo. Seguinte, meus amigos, pra pegar esse amuleto que protege contra dano de queda, você já tem que ter entrado aqui em Raya Lucaria, ok? Então você vai ter que passar pelo portão da academia. E aí você vai explorando, explorando e vai chegar aqui nesse local que fica dentro de uma igreja, ok? Que é a igreja do Cuco. Você vai abrir aqui, então, esse ponto de viagem rápido. Eu não vou mostrar porque é uma exploração quase linear, tá? Pra você chegar até esse ponto aqui. Depois que você entrou dentro de Raya Lucaria, vai seguindo o que você vai dar aqui. E aí, desse ponto aqui, da igreja do Cuco, a gente vai seguindo, então, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Aqui é meio complicadinho, tá, meus amigos? Mas eu já eliminei todos os inimigos aqui. Venha com bastante calma. Recomendo pra vocês que venham com bastante calma, ok? Vai ter muitos inimigos aqui perto dessas lápides que eles te abraçam. Vai ter alguns cachorros que eles juntam em três aqui. É bem perigoso, tá? Então eu já eliminei todos eles pra gente ganhar tempo. Até chegar na parte aqui dos elevadores. Beleza? Aqui, ó. Na parte dos elevadores. Chegamos. Então, a gente pula no elevador. O caminho... O caminho óbvio é seguindo ali pela frente, certo? Só que a gente não vai fazer isso. Vamos pular aqui, ó. Matar esse carinha. Esperar o próximo... Próxima plataforma passar. A gente usar ela de apoio. E vamos agora aguardar bastante, tá? Nos jogos da From Software, normalmente, quando você tenta fugir do caminho óbvio, você vai descobrir algum atalho, você vai ter alguma recompensa, alguma arma, algum item importante. Então sempre tente fugir do caminho mais óbvio. Beleza? E aí, agora a gente vai lá, literalmente, pra parte mais funda, aqui, onde esse elevador nos traz. Aqui vai ter esse inimigo chato. Vamos derrotar ele. Vai ter que ter bastante paciência. Levanta o escudo. Sai de perto dele. Faz o rolamento. Bate duas vezes e sai de perto. Espera, bate. Pronto. Derrotado. Tá aí. Adquirir materiais. E aqui, ó. Tem um item solto. Que é o talismã gato de cauda longa, basicamente. Que é o que a gente veio atrás. Ok? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Talismã de gato de cauda longa. Torna o usuário imune a danos de quedas. Excelente, né, meus amigos? Trabalhoso. Um pouquinho trabalhoso esse inimigo que você tem que matar aqui embaixo. O caminho também é um pouquinho complicado. Mas, basicamente, é isso. Agora, eu vou fazer uma pequena demonstração de como funciona pra vocês. Tá? O talismã. Vim aqui pra uma torre. A gente subir num local um pouco mais alto. E mostrar na prática. Lembrando que, ele... Esse talismã, ele não faz mágica, tá? Então, se você pular de um lugar alto, pensando que não vai morrer, você vai morrer sim. Vou pular aqui, ó. Por exemplo. Aí, ó. Perdi mais ou menos 45%, né? Do meu HP. Certo? Agora, a gente vai repetir esse teste. Utilizando o talismã do gato. Vamos lá. Mesmo lugar. Aqui, assim, mais ou menos. Vou equipar o talismã. Talismã do gato de cauda longa. Pronto. Pulamos. Tá aí. Não sofri nenhum dano, tá? Mas, vou mostrar pra vocês também... Que, se você pular de um local alto, ele não vai fazer efeito, né? Não faz milagre. Basicamente, ele é pra evitar que você tome dano de alguns locais que são altos, mas nem tanto, né? Se a gente subir dois degraus aqui de escadaria, por exemplo, se a gente subir dois degraus aqui de escadaria, por exemplo, e pular, ó... Aí, não tem jeito. Você vai morrer do mesmo jeito. Certo, meus amigos? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido útil pra vocês. Não esquece de deixar sua avaliação, comentário. Dessa forma, o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas. Vou deixar aí esse vídeo na descrição, na nossa playlist de guias de Elden Ring. Não deixe de conferir. Se você é novo, fica o convite pra se inscrever aí no canal também. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e... Fui! Fui! Fui!